Música Namaskar 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 O que é que o Orchid é o meu nome, se você conseguirá, a gente recebe essa de uma palestra, tem um aluno de todos os alunos. O Orchid é o maior aluno de uma aluna de um aluno. Na verdade, em que o Orchid é o maior aluno de um 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 aluno. As pessoas pensam que você quer fazer um aluno de 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 um aluno. Mas o Orchid não conseguiu a parte da cidade, mas não conseguiu a parte da British Airways. O governo do Kenia, do South Africa, do Golden Peacock de Dalai Lama, e o resto do Internacional Hotel Restaurant Association, o que você ganha? E o que você ganha? Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 É isso. A nossa casa, a nossa casa, é uma região de um hospital, e não é muito importante, mas a gente ainda não vai para fora, então, é muito importante. A gente tem que aprender a aprender, a gente trabalha com a gente de trabalho em casa, e a gente trabalha com a gente de trabalho em casa, mas a gente trabalha com a gente, e a gente trabalha com a gente de trabalho, e a minha área de treinamento, Obrigado por assistir But the same dress, so do the same way. I'm going to get a decoration. Good morning sir. Namaskar. What are you talking about? What do you say? Fine, fine. Sit down please madam. Enjoy. Oh, I'm being elected as a Managing Committee Member in Mumbai Cricket Association. Oh, congratulations. I saw you that day. Oh, I was there. He's my regular guest. Okay. This week, this is my third trip. Okay. Whenever I feel like eating at home in the restaurant, basically. Eu come here para Vindias. Você está tão bom aqui. Você está tão bom aqui. Você está tão bom aqui. Agora minha viva sabe por que eu também estou aqui quando ela não está aqui. Obrigado, Sr. Sim, sim. Você está muito bem aqui. 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 Oh, sim. O que é que você está aqui, Vindias é chamado de Vindias. A vida, em sição, tem 7 pessoas de Vindias. Eu acho que o que tem toda a vida está realidade. Eu acho que a gente tem que fazer uma fantasia. Estão muito profunda na vida. Isso é tudo nosso. Então, eu quero agradecer. Você pode ter peso para a vida, isso aí eu sei. Você viu. Você vai te dar asiro a vanta. Você vai me dar o banheiro para o banheiro. Sim, sim. E aí, ela tem o arraigmento? Oh! Isso tem o arraigmento. E o arraigmento é que o dia, o dia, a dia, o dia, o dia e o dia, o dia, o dia, o dia. Temos a preparação. Normalmente temos o porquê do que fazer. Mas aqui é só tudo o arraigmento. Exatamente. Temos também. Portanto, tem um pouco de um barato. Temos que a gente tem um Pera Vagli. Isso aqui é o buraco. E é o buraco. Obrigado. Obrigado. Mas isso me perguntou que todos os outros, talvez você seja aí. Eu me lembro um desafio sobre seus próprios fios. Olhão. Eu Estou muito achando, mas um desafio mesmo. Deve ter um desafio para ter uma achatada se antes. Ei, sim. Você fez muito desafio para você pois. Você fez muito em Mumbai? Para mim também, o que é o que é? Eu também de Mumbai. Eu tenho um em Mumbai. Mãe de Nova Ibanja, um em Grãn-Trôde-Lado, Grãnish Prasad-náva. O que é o que é o que é? Exatamente, eu tenho um dia, mas eu tenho um dia que eu tive um dia a noite, mas eu não sei se não digamos agora Mas eu esqueci de ser um dia, ele se encontrar um dia, eu vou te ouvir um dia e eu vou te dar um dia Eu assisti e eu agora 4 minutos Mas tu porquê tem uma coisa que você fosse tão grande? E o que você foi estudando? Mas o que sabe conforme é que... ...vou ter recentes empresas com essas crianças rapazes... Então já dizemos isso. Ah, ah, ah... Eles adicionam que o mundo fala. Então, como assim... Agora, as pessoas tentando... O senhor não conseguem! Então, fazer e depois, querendo aprender a lhe dar... . Então, uma pessoa com a Mrs. Locoor... Já tinha que falar... Então, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Então, a primeira vez fala como a Raja Saji Mohale, Sôkhe Kadei Milali, Tisarvasarthasali Ajo Padhi Tamaja, Eta tari suke ea, Zata tari suke ea, Kona Sanai Do Ka, Ajo Padhi Tamaada. É uma dasotação de uma dasotação, Boura, Lagori, Ata Pata, Kitti Kitti. É uma dasotação muito. É uma dasotação. É uma dasotação. Sim, então eu tenho um professor para pesquisar, que é um professor para pesquisar com isso. Então eu tenho um professor para pesquisar. Então eu tenho uma professora para pesquisar. Eu sou uma professora para pesquisar e ele me ajudou. Então eu tenho um professor que tem muito gostoso. Você também pode me ajudar a fazer isso. Como você viu, eu disse que se você tem um sentido. Quando eu estive com a sua vida, eu gostaria de fazer a ser um falando, eu gostaria de fazer a danceção, e eu gostaria de fazer isso. E quando eu aprendi a música, eu esqueci de tudo, eu esqueci de tudo, eu não comecei. E não sei se você vai fazer isso, mas eu sempre tenho um lugar. Eu estou tranquilo. Eu estou aprendendo, eu aprendendo vocês mesmo. Eu lembro de tudo, eu não sei se você gostar, e não é a música, A música é uma linguagem universal. Você pode ser um idioma, você pode ser um idioma. Então, você pode ser um idioma. Eu sou um músico e um músico muito muito. O que é que eu falo? Em inglês, eu falo, Country road, take me home to the place. Eu falo que é um carro. E eu falo, Eu falo, Eu falo, Eu falo, Eu falo, I know that I have gone, you can hear the whistle blue, a hundred miles. Você pode ouvir em hindu com isso? Quando alguma coisa acontece, quando alguma coisa acontece, quando alguma coisa acontece. Você tem que ficar com meu junto. Nós não vamos. Você pode falar de novo? Sim, mas eu vou falar com essa coisa. Uma vez, você tem uma vida de um dia de um dia de um dia. Hoje é um dia de um dia de um dia de um dia de um dia. aqui no hotel o que você está fazendo isso? ele é um bom que ele faz um bisqueito bem que as pavos e assim você precisa de urda que ele faz um bisqueito mas o que ele faz um bisqueito na sua casa então o que ele faz o mesmo e ele faz um bisqueito mas aqui no hotel em casa no hotel tem um bairro então o bairro para ele então ele fez uma bairro então ele fez uma vez então ele fez uma vez Foi muito bom. Nós temos que fazer um trabalho, que nós nos tornamos a fazer as coisas. Nesse sentido, que nós nos tornamos a fazer as coisas. Então, nós nos tornamos a sua coisa. Bem, eu acho que vocês acham que as coisas se acham em banho? Não, né? O que é que faz? Não, não é? A banho é que as coisas se acham em banho. Sim. Se dizem... Por que? O que é isso? O que ele fez uma obra de música, e as pessoas que estão novos, e as pessoas que estão novos, são pessoas que estão novos. Por isso, eles foram feitos, os artistas, os artistas, os artistas, os artistas, os artistas, os artistas, e todos os artistas, os artistas, é muito legal. Te amo muito. Eu sempre sou um um Mildrânio de Saanskrutic. Eu sempre tenho um Mildrânio de Sáanskrutic, mas eu acho que o Dia na Sáanskrutic está aprendendonego. Porém o que eu acho que está no dia em Sáanskrutic está ouvindo a Sáanskrutic. Nós não somos realmente... Mas não somospanos e os paises estão ouvindo a Sáanskrutic estarem no indigno. Sota que no n 특히 o que fazemos inglês. Mas não sabemos como se vamos transferir ou não ser a etc. Mas na época do ano, eu acho que a escrita está em Etoile de Saanskrutic. Está em Sota diccionario. Porque todos os paisam no mundo a isso nos carrega. que você não sabe que o inglês é grande. Eu acho que você não sabe que o inglês é uma vida e não sabe que o inglês é muito bom. Mas você não sabe a competição em uma vez. Mas você não sabe que o inglês é difícil. Não, não não. Hoje eu tenho que falar de 11 horas, mas hoje eu posso falar inglês que eu posso falar inglês. Mas depois, eu tenho que falar de e e e e E eu tenho que falar com algumas palavras e Por isso, eu tive um pouco de vontade, e ela me disse que você vai falar um dia de 5 de pessoas que você vai falar de um dia a dia. Se você gosta de fazer um dia a dia, se você gosta de um dia a dia e você precisa de um dia a dia a dia. Eu acho que você tem que aprender a ler o ensino. Claro! É que o caso é que quando você está na mesa de inglês, você vai saber de que você goste de que você goste do que você goste do que você goste de que você goste do que você goste de em cima. Sim, 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 sim. Nós vamos falar um fãn de minha primeira celebridade. Nós vamos falar de Parlayas. Sim, e você é um fãn. Muito bom. Então, eu vou falar com vocês hoje. Bem-vindo. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Como você vai falar sobre isso? Santosh, Jôshi. Santosh, wow. Jôshi, wow. Nós também temos Jôshi. Nós também temos Jôshi. Senhor, eu quero dizer aqui, A gente está aqui no Brasil. Nos anos em casa, estamos aqui. Um ano. Mas eu acho que há alguns anos que há alguns anos. Então, você tem um um Visiting Card. Muito. Isso é tão único. Eu tenho uma oportunidade. A Visiting Card tem um Poush. No Poush tem algum lugar de Seeds. Um B.A. Eu não tenho que ler. em um dia com um dia, mas então ela não tem um dia quando ela tem um dia uma vez, ela tem um dia mas ela tem um dia ok, eu não sei, mas eu tenho certeza mas eu sou um dia e os dias temos alguns dias e as pessoas tem um dia e o meu amor é que as pessoas estão trabalhando aqui e as pessoas perguntam eu ia plantar um dia eu ia lá, ia lá, ia morrer E o que é que é o que é que é? E isso é muito importante. Não há 24 anos. E por isso, nós não estamos chegando, mas estamos em um restaurante. Isso é muito importante. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. O que é isso? Isso é muito bom. A gente tem que dizer que em Italiás e outros, a gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. O que é? Because, nós, o que é? O que é? E quando a gente tem um problema, que a gente tem um problema, que a gente tem um problema. Então, a gente tem um problema muito bem. Um pequeno pergunta aqui. Qual é a Marathinha que você tem? Você tem um báhinha e bata, um báhinha, um báhinha, um báhinha, um limbo e um chute, um báhinha e um chute. Eu sou meu amigo. Você mora na ponte. Nossa senha. Você faz uma coisa com a ponte. Você faz uma coisa com piedras. Você faz uma coisa com a ponte, nos faz uma coisa com a ponte. A comida, a papo, a ponte. A gente faz uma coisa com a família. Isso é muito. Muito bom. Isso é muito bom. Não, não, não. O que é isso? Porque há alguns materiais descançados. Tudo isso está falando, podemos pedir para bachat, mas vivemos a isso. O que você está falando com uma coisa? Eu acho que há um fonte que é vacaçado, mas quando o seu avião está com a air-condicionamento, oama que a temperatura tem, você tem que ter, o alcance de gases, mais não é mais mais queira. Outro é que a gente tinha desfile de reduzir, e a gente tinha pouco de reduzir, mas não tinha desfile de compromisso. Mas não tinha que fazer isso. Não tinha que fazer isso. Não tinha que fazer isso. Você pode me perguntar que você tinha um pool em ganchi? Em ganchi, tem que ter temperatura é mais queira. Mas tudo isso que acontece, . Não, 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 não. O que é que não há? Mas o que é o que é o que é? em que o que é o que é? E o que é? A gente tem que entender, e tem que aprender a qualquer hotel, para ir para o que é. Mas, para que, para que, a gente trouxe o FSI para um para o que é. Mas, o que é? A gente tem que mudar para o que é? Porque, não, tem que ter uma ferramenta de 10 meses, ou, em que ter uma ferramenta de um carro, Porque o lugar está sendo um bom. Mas, Kharath, hoje o dia é que você está fazendo o seu trabalho, você pode ter que ir à casa do seu carro. Você vai ao mesmo ir ao hotel, então você vai ao mesmo. Não é uma coisa de dinheiro. Não é uma coisa de dinheiro. É uma coisa de dinheiro. Quando você está comendo dinheiro, você vai ter dinheiro. E eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. ... O que é isso? É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.